Eu não posso deixar de tecer algumas considerações sobre esse dia trágico que as universidades brasileiras, todas as universidades brasileiras, estão passando. Hoje de manhã, um reitor de uma universidade que provavelmente seja a quarta universidade federal mais importante do Brasil, de uma das universidades protagonistas, inclusive na tecnologia do Brasil, uma universidade que a nossa vizinha, falo da Federal de Santa Catarina, o reitor dessa universidade se atirou do sexto andar de um shopping no centro de Florianópolis para encontrar a morte. Eu conhecia bem o professor Cancelier, ele é da área do direito, a mesma área que eu só, desconheço completamente os fatos que envolveram uma operação policial que foi deflagrada no dia 14 de setembro e que culminaram com a prisão por 24 horas do professor Cancelier. Uma suposta irregularidade, que repito, sobre a qual não tenho conhecimento nenhum, nas verbas da universidade aberta do Brasil, ou seja, do ensino à distância, problemas que teriam ocorrido, segundo essa operação policial, na gestão anterior à posse dele, que aconteceu no ano de 2015. Por que esse é um dia trágico para as universidades brasileiras e não só para os amigos, para os familiares e para a comunidade acadêmica da Federal de Santa Catarina? Porque, na verdade, isso que aconteceu hoje é o sinal de um sintoma gravíssimo que já vinha sendo demonstrado aqui e acolá e, inclusive, na nossa própria universidade, afortunadamente sem os mesmos efeitos trágicos no início desse ano. A irregularidade, como eu disse, era não de ter roubado, não de ter desviado, mas de obstruir investigações sobre um suposto esquema, que ainda não está julgado e apreciado, o processo ainda está em trâmite, um suposto esquema que teria acontecido na gestão anterior, sequer na gestão dele. Vocês imaginem, numa instituição como é a universidade, que tem processos eleitorais complexos, onde são consultados todos os membros da comunidade. De repente, numa operação dessa natureza que eu acabei de descrever, de repente o reitor é preso num primeiro momento, exposto e humilhado publicamente e depois proibido de entrar dentro da instituição que o elegeu. A instituição fica acéfala e irremediavelmente dentro de uma crise. Pois bem, isso resultou por ação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário Federal de Santa Catarina, numa operação que culminou na prisão da autoridade máxima daquela tradicional universidade. O curioso é que ele foi solto 24 horas depois, não por um recurso que ele eventualmente tenha manejado perante o Tribunal de Porto Alegre. Não, não, não. A própria justiça, de primeira instância, 24 horas depois, revendo o ato de prisão, manda soltá-lo. Deixando a inevitável impressão de que o ato da prisão tinha sido feito apenas para que fosse objeto de uma espetaculosa ação midiática, que invariavelmente vem acompanhando essas ações de órgãos de controle e essas operações policiais, que pudesse encostar, como constaram efetivamente, na mídia nacional e, sobretudo, na mídia local. Preso e solto 24 horas depois. Solto, mas com a humilhante determinação judicial que ainda remanescia de não poder colocar os pés na sua universidade, que, a partir de então, ficou a cargo, na sua gestão, da vice-reitora eleita. Eu repito, meus caros e minhas caras, eu não sei o que aconteceu lá na Universidade Aberta do Brasil, na Federal de Santa Catarina. Mas uma coisa eu tenho certeza, a decantada autonomia universitária prevista na nossa Constituição tem sido absolutamente desrespeitada dia a dia. Temos vivido, portanto, tempos complicados, tempos que atingem todos os gestores, em particular a imagem das universidades, mas eu diria a esfera pública de um modo geral. Mas pior do que isso, caros e caras, temos vivido uma crise onde a cultura de direitos numa democracia que já deveria estar consolidada se mostra cada vez mais frágil. No momento em que nós temos que reafirmar a todo momento o valor jurídico, moral e civilizacional de princípios que antes pareciam óbvios, como a presunção de inocência, como o devido processo legal, como a dignidade da pessoa humana, é porque alguma coisa anda muito errado no tempo em que nós vivemos. Um dia triste, e um dia triste em particular para todas as universidades públicas do Brasil. Um dia em que nós temos que, lastimavelmente, rememorar, e o conjunto das universidades tem que fazer isso, eu tenho sido muito insistente nesse sentido, esse momento de indigência que hoje chega a um ponto extremo de ser, certamente, parcialmente responsável por tirar a vida da autoridade máxima da nossa UFSC, de uma das universidades mais importantes do nosso Brasil. Mas a riqueza da universidade é um pouco essa. A universidade, ela passa por momentos duros, difíceis, passamos tantos nos anos 90, muitos de nós estávamos aqui como professores, e resistimos, e subsistimos. O fato dessa CIEP, de um lado, está sendo feita precisamente para discutir, porque esse é o seu tema, incertezas em tempos de crise, a universidade como espaço de debate, não deixa de ser uma reafirmação eloquente daquilo que nós absolutamente não podemos deixar de fazer em nenhum momento. Pensar a crise, sermos o lugar do debate. E nos anima, e deve nos animar, o fato de que a universidade, apesar de todas as crises, permanece e remanesce com continuidade fazendo o seu papel. Senhoras e senhores, é um dia triste, é um dia trágico. Mas talvez até mesmo por isso, é o dia em que nós temos que, nos concentrando naquilo que é a vocação da universidade, insistir para que ela continue fazendo aquilo que ela faz melhor, pensar a crise. Na verdade, continuar a pensar ciência, tecnologia, mas pensar também na sua dimensão crítica. Talvez, meus caros, minhas caras, num passado recente ao menos, nunca tenha sido tão urgente a gente valorizar, fomentar, fazer remanescer esse espaço de reflexão crítica. Viva a Universidade Brasileira, viva a UFPR, viva a Federal de Santa Catarina. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.